Ei, filho, tio Guedinha, tá, tá, tá um pouco acima, lógico, mas depois a gente perde. Esse é aquele vídeo que você gosta, hein, filho? Análise de queda. Não que você não goste dos outros, mas eu sei que esse você dá uma atenção e presta atenção também, que é fora de série. Bom, separei aqueles que gostamos tanto, tem queda, tem quase queda, tem chimado, não sei se vai dar tempo nesse aqui, porque tem muito vídeo que eu recebi e eu preciso pedir um favor pra vocês também. De coração. O que acontece? Quando vocês mandarem, mandem vídeos que sejam de vocês, ou de amigo que você conhece, alguma coisa assim, sem música e com som original. Por quê? Explico. Muitas vezes eu não consigo monetizar o vídeo, então o YouTube barra porque eu tô usando uma outra imagem, lá, lá, por mais que às vezes esteja na internet, não interessa, não é porque alguém colocou na internet, na internet, elelete, na internet, que eu já posso sair pegando e é noz e tal, não é assim. Então o YouTube pergunta, esse conteúdo aí é luxinho? É togadinha? Então às vezes eu mando um e-mail que eu recebi, o cará, que eu tenho autorização pra fazer e etc e tal, porque, se não, eu não consigo monetizar. E aí, assim, é nozes, né? A gente compartilha o conhecimento, pelo menos eu dei uma arrecadadinha do canal, que você tá ligado, né, filho? Pra você não custar nada, porque você já tá pegando a sua internet aí, pra mim ajuda bastante, né? Então já se inscreve e dá aquele like, toma essa também. Eu duvido você dar o like hoje, eu duvido. Tá, bom, agora que a gente tá conversado, o que você entendeu? Isso, você manda um vídeo que seja seu, do brother seu, sem música, som original. Muito bem, eu vou começar, então, pelo Guilherme, que ele mandou aqui, ó. Guilherme Palazzi, fala sério, acompanha o seu trabalho, vou ler daqui, né? Puta xarope, tá aqui. Acompanha o seu trabalho nas redes sociais e tem um material pra um deles, análise de quedas. Estava meio tímido e pegando a mão no traçado, além disso, me preocupo também em não atrapalhar os outros pilotos, afinal, estamos lá só pra brincar, não estava postando corrida com ninguém. Bom, sem muitas delongas, equipamento, uma M303 com algumas mudanças. Semigidão de R3 de pista, ou seja, então não tá mais com aquele do original, tá? Roupa de R3 de pista também, tá? Então é uma R3, né? Porque a M303 e a R3, chassi, estrutura ali, é a mesma, o que vai mudar. O guidão lá em cima, as carenagens, lógico, aí você tem lá o farol e etc e tal, mas estamos falando que chassi, balança, motor, roda entre eixo, mesma moto, tá? Peneu Rosso 2, na medida original, pedaleiras originais, pega a fácil entre parênteses e pega mesmo. Quando eu fiz a avaliação da R3 e eu levei ela pra Capuava, lá, com o Jayamara, Tio Gueda, eu tive que tirar o limitador ali da pedaleira porque ele pega muito antes, né? Então ele... e o pneu tem um dedo aí me sobrando. Bom, e o local, a Fazenda, a Capuava, o piloto Zé Ruela e a Anaíze conta pra nós qual que foi a mancada. Bom, vamos lá. Eu baixei ele aqui, você vai ver a imagem primeiro, que eu sempre deixo pra você ver em cheio. Vamos lá, para a bola e cadê uma adiantada aqui, vai pegar a pedaleira aqui já. Maravilha. Mas fez um... fechou bem aqui. Filho, uma coisa que tá faltando é sair mais pra direito, ó. Fica rendido, ó. Pega de novo a pedaleira, tá vendo? Porque você não sai, quando você não sai, você inclina mais a moto. E aqui de novo, ó, bim, balzão, ó. Ó. Isso aqui, pra dar caca, é um, dois. Por quê? Quando você não sai da moto, você inclina mais ela. Estamos com o limitador de pedaleira ou pedaleira original. Você deve ter tirado, mas tá com a pedaleira original que pega também atuando ali. Certo? Então, você tá inclinando muito a moto. Estamos com o Rosso 2, que é um pneu bom, excelente pra essa moto. Mas se você deixar ele um pouco mais de contato com o asfalto, saindo mais, melhor ainda. E essa aqui é a curva X de capo alvo pra quebrar a clavícula. Por quê? É uma curva 90 graus, fechadíssima, de baixa velocidade, indecida, onde você faz um freio esgotando ali, forçando a dianteira. E se você não solta, você fecha a frente e cai com a clavícula e quebra. Ou se você demora pra acelerar, ela escapa de traseira, ela tem uma ondulação ali também. Então, é uma curva bem chata. Eu costumo vir aberto, fechar, ele sai aberto pra inclinar o menos possível uma vez que eu gosto de exagerar no freio ali. Então, cada caso é um caso. Mas aqui em específico, o que que acontece? Ele chega frenando, aí tá numa inclinação, ele solta, tá numa inclinação gigante já. E uma das coisas também que eu já falei em um outro vídeo, que eu falo assim, quando a frente fechou aqui, ela fecha, você tá na meio da curva aqui, no caso, pra direita. Fecha, então você forçou na frenagem porque a frente fechou. Se você tivesse acelerando e ela abrisse, você tomou um high side e não foi forçando a frenagem. Só que quando você falta com a aceleração também, e você tá inclinado no caso pra direita, o guidão também fecha, porque faltou a aceleração. Então, existe também fechar o guidão por falta de aceleração, beleza? E o que que acontece? Uma das coisas que você percebe que é a primeira falta de aceleração, é que ela já começa a dar uma escorregadinha antes mesmo de pegar a pedaleira no chão. De leve, sutil e o pneu ia segurar, mas por falta de aceleração. E aí, o que que aconteceu? A pedaleira pega no chão e faz aquele pé de cabra. Levanta a traseira do chão, certo? Eu já estamos com pouca aderência de pneu, porque quem viu o vídeo, vou deixar aqui embaixo lá o que acontece na inclinação, uma vista por outro ângulo. Então, já tá um pouco com o contato ali. Ainda você levanta, faz o pé de cabra, dá aquela calçada nela, porque a pedaleira levanta, porque por mais que ela seja retrátil, com o pé em cima não vai dar pra ser retrátil, aí ela calçou e ó, escorrega. E aí caiu igual um pacote no chão, ó. Se liga. Ó. Ó. Falta de aceleração. Falta de aceleração, ou seja o pão. Tá vendo ali ó, Cyber Shot, Sony. E levantou rapidão, também tá o meu. E pera que é aquele tombo que você não espera, você cai com um saco de batata no chão, se liga ó. Você viu a calça, levanta e vai embora, não tem jeito. Então time, fique esperto com isso, e essa aceleração que também faltou. Ó. Ó o tempo que demora. Parou, parou. Ó. Entendeu? Era pra tá um pouco mais rápido e liso ali, usando o pneu pra aderência e acelerando. Mas tudo bem, o cara, ele tá começando também, e tal, e tá tudo certinho, e todo começo é assim mesmo, e tá excelente, viu filho? Eu falei do posicionamento, caraca, porque se eu não falar, eu não tô fazendo o meu papel aqui de te ajudar, né? Então assim, a gente fala e tal, mas tudo gradativo, legal pro legal, tá muito bom, e pô, você fez tanta modificação, troca a pedaleira, isso vai te ajudar. Mas quando você trocar, você vai ter que sair mais na moto. Lembre-se disso, tá? Você sai mais, ela inclina menos, mais contato pelo chão, mais segurança, melhor pra contornar, tá? Então esse foi o primeiro vídeo, vamos ao próximo. João Vinícius Sachet, Sachet, eu não sei como é que fala isso, não sei, mas tudo bem, o João Vinícius, aí Durval, sou do Rio Grande do Sul, sou do Sul, já coloquei um Rio Grande do Sul aqui sem querer, sou do Sul, então Sul vasto, né? Tô te mandando um vídeo que um amigo gravou, do meu quase acidente com uma linha 250, graças a você e suas dicas, consegui sair dessa, consegui sair dessa, é que eu fui direto que não tinha vídeo, eu faço isso também, não ponha o centro de ferro, fica tranquilo, é que, vamos aí, sair dessa, grande abraço, amigo João Vinícius Sachet, e se fala, aqui ó, chupa, se fala saquete, ih, falei tudo errado, então é saquete, de saco, grande abraço, filho, é isso aí, bom, vamos lá, vamos ver aqui, João, eu já vi, né filho, e foi luxúria, mas é o seguinte, tem que ficar ninja, porque isso aqui acontece, e aí o portátil que ela vai dizer, você vai lá, vovó, e vai, fica com o vídeo, volta pra cá, aqui estou mais um dia, olha o seguinte, o que que acontece aqui, Pelos, você vai falar pra mim, como eu ia, você vai na vovó, ele pode ter caminhão, e tem, só que na vovó, ou nos outros lugares, eu demarco os pontos, certo, e quando eu desço, eu não desço cego, eu já vi se subiu um caminhão, se não subiu, e quando eu paro pra fazer o retorno, eu também estou vendo, quanto tempo parou, e eu já cronometrei o tempo, de quanto tempo eu levo também, pra fazer aquilo, e quando sobe um carro, eu já sei que eu tenho que dar 40 segundos lá embaixo, um minuto, dependendo de como sobe o carro também, é loucura, é, mas depois que você faz 32 anos numa mesma estrada, e aquele trajeto você faz desde os seus 18 anos, você consegue conhecer um pouco do local, você pega uma bagagem também, mas, e entenda, não é 18 anos fazendo a mesma coisa sem pensar em nada, que tem um cara que fala assim, eu tenho 50 anos de carta, às vezes você viveu 50 anos no mesmo ano, não, foram 18 anos, sempre evoluindo, sempre tentando aprimorar, buscar a árvore que está torta, a coruja que sai a 6, o caminhão que passa a 7, o cara da corda que passa, às vezes as estradas também parecem um pouco a Avenida Paulista, quando está no feriado, você tem de tudo, então você tem que ficar esperto nisso aí, mas, quando você pega uma Anguera, uma Fernão Dias, alguma coisa, eu não sei onde é que é esse trajeto aqui, e é uma estrada de caminhão, fica ninja, porque às vezes numa curva dessa que aconteceu com ele, surge do nada, e aí você está rendido, e o que ele fez? Ele foi ninja, ele colocou a moto de pé para frenar, colocou ela de pé, porque se ele frena embaixo, ele já perdi a frente, ia para baixo daquele caminhão, ele já não estava mais aqui, nem mandando um e-mail, então ele freou ela em pé, e ele conseguiu, viu que não ia dar tudo, guardou ela no meio dos caminhões, e ainda tirou um pouco, então assim, parabéns filho, pela habilidade que você esteve aqui, e se fui eu que te ajudei nisso, parabéns para mim também, mas principalmente para você, mas time, fiquem ninja com estrada que roda caminhão, isso pode acontecer muito, pode acontecer muito, então é uma situação delicadíssima, vamos lá, vamos assistir isso aqui, tchugadinho agora, ó, se liga, vem deitadão, está não sei o que, não viu, tem caminhão vindo de frente também, não deve ter visto, quando ele viu, ele levantou, já freou, freou, aqui não dá para ver o caminhão está passando, freou, guardou ali, e meu, essa tirada aqui foi espetacular, você chegou a engostar a moto? Acho que não, né filho? Acho que não, mas mano, olha isso, ó, ó, uau, caralho, foi demais velho, foi demais, parabéns, e toma cuidado, aí os caras queriam já fazer ratum na matata com ele aqui, mas meu, cuidado, então time, cuidado, mas fez certinho, levantou, botou de pé, então é uma análise que eu posso dar, se fosse um professor meu, eu ia dar um esculacho e um parabéns, sabe, mas o parabéns meio sutil, tem que dar esculachado, não faz isso, é perigoso, aí ó, tem que andar no autódromo, e aí é bom, agora eu falando, cuidado filho, certo, estrada de caminhão, é assim, e meu, aqui é tenso, tem bastante coisa aqui, aí é a mesma coisa que o Fernando Dias aqui, você pega uma Rio Santos, pô, é perigoso, eu não gosto, e tipo assim, eu evito, essa área que já tem muito só, eu evito, eu não vou andar, eu não gosto, porque a chance de dar, eu também, com toda habilidade que eu tenho, a chance de dar um negócio desse, é gigantesca, pode ter um caminhão parado do nada, no meio da curva, você não sabe o que vai acontecer, então o imprevisto existe, e aí nessa hora, ele soube colocar a mão de pé, e guardar, mas tem cara que poderia ter, parabéns filho, toma cuidado, e vai acelerar no autódromo, não fica acelerando na rua não, velho, é isso, tem esse cara, é fácil para todo mundo falar isso, não é velho, ninguém paga, ninguém paga, ninguém tem ideia, às vezes o cara fala do lado de casa, o cara não tem ideia de quanto custa, mas tá bom, tá valendo, vamos para o próximo vídeo, tio Guaidinha, vamos, vai, é que eu já baixei aqui os esqueminhas, mas você tem que ter o e-mail, pera aí, vai lá, vai, vamos no e-mail, vai, muito bem, o próximo vídeo é do Diego Faria Eusébio, e eu gosto assim, Diegão, quando coloca no assunto, é isso, você colocou no assunto e-mail, e-mail veio nada, tio Guaidinha é isso também, eu vou começar a fazer, não sei, como que faz assim, acho que é isso, mas fica tranquilo, vamos aqui, boa tarde, assiste seu canal, e parabéns, curto suas dicas, esse vídeo graças a Deus, esse vídeo graças a Deus, tudo favoreceu, tive espaço, não vinha carro, tive calma para agir rápido, analise por favor, cometi um erro, cortei por fora, venha muito forte, perdi a curva, sei que curva que não vejo o seu final, eu queiro com o catelo, mas me empolguei, quem nunca se empolgou, que atira a primeira pedra, zoeira, tipo, imagina, eu que nunca me empolguei, nunca me empolguei, tá bom então, vai nessa, vai, mas tem que ficar ninja, é que, bom, vamos lá, ele renasceu esse dia, vim reduzindo forte, pedal do ABS, tremendo, fucks, deixa tremer, deixa, não tem erro, deixa, segura ele, dá nele, mostra quem manda, tremendo ela rabiou, e quando dominei, alívio, e está no final do vídeo, um abraço a minha Tiger 82020, cuidado com essas empolgações time, eu fui assim também, e uma das coisas que eu aprendi, nessa vida de meu Deus, é que uma vez que a gente ganha experiência, a gente sabe, a gente não pode cometer esse mesmo erro, quando a gente faz isso, aí a gente não conseguiu evoluir, e aí quando você tem, uma, duas, três, quatro chances, às vezes a quinta, ninguém quer dar mais, e aí você, não fica mais conosco aqui embaixo, então tem que tomar esse cuidado, você vai ficar, porque eu quero que você fique, e nós estamos no Tio Guadinha, e todo mundo que está nesse canal, tem que ficar aqui embaixo, é isso, tá, bom, mas tem uma coisa aqui, se eu assistir o vídeo, fica com o vídeo, E aí o que que acontece, aqui o cara que está no comando da Hornet, aliás, esse modelo de Hornet, eu acho mais luxo que tem, que é a primeira que saiu, eu era louco nessa moto, queria ter uma, mas aí eu fui para a Hornet, é, pô, direto, cortando para a contramão, passando aqui em cima da faixa dupla, com o olhinho de gato, não façam isso, não passe em cima do olhinho de gato, às vezes você vê no meu vídeo passando, mas eu estou com a calibrática, eu já sei, eu já sei como é que é a reação da minha moto, eu estou com um chiclete na dianteira, eu não fico economizando, contando moeda para pneu, nunca, eu conto moeda para outras coisas, para pneu nunca, eu não tenho problema que o pneu vai durar 1.500, 2.000 km, eu preciso que o pneu me dê gripe, porque eu não uso a moto o dia inteiro, uma vez ou outra, então esse pneu, por mais que ele dure pouco, os 2.000 km, já está há 4 meses na minha moto, então assim, não é porque eu não fico usando ela direto, entende? Então é por isso que eu posso usar um pneu mais luxo, mas é o seguinte, fica ninja de não ficar passando em tartaruguinha, porque se o seu pneu é um Osso 2, por exemplo, é um Max Zeller, o M5, que são pneus mais duros, mesmo que seja uma moto pequena, você vai sentir, vai sair, e se for o pneu de não frente na moto então, aí meu irmão, aí você vai ver o que está acontecendo, mas vamos aqui, vamos lá que está no final do vídeo, aí ele está fazendo um slalom, para dar aquele aquecimento de pneu, e não precisa fazer, porque você já está andando faz tempo, não é slalom que vai esquentar pneu, é tração, frenagem, slalom, slalom você só faz, iiii, slalom você só faz, willing boys, slalom você só faz quando você foi para a terra, alguma coisa assim, beleza, bom, depois desse show aqui, eu vou adiantar pneu, vamos lá, olha, olha isso aí, cagada filho, você está botando em risco, olha o outro quebrando, olha o outro quebrado, o carro ali também, você viu, então é ruim filho, e aqui que você poderia estar aqui, você está aqui, está vendo, aí de novo aqui, toma um olho de gato, toma mais dois aqui, não, está até aqui, não está aqui, e aí vem o, é que na verdade ele mora aqui, é que na verdade o que acontece, o Diego não quis falar, mas o Diego mora ali, então ele já sabia, ele foi e já ia para casa, entendeu, mas Diego do céu, aonde você ia, que essa curva desse jeito você vinha, nem eu fazia filho, olha, deixa eu falar uma coisa para você, a emoção, quando ela, quando ela empolgada vem além do limite, meu Deus do céu, ó, passou o Diego, o míssel soviético, de 84, sem qualquer controle, dá uma olhada, eu vou falar uma coisa para você, nessa hora, nessa hora, graças a Deus tem um OBS, porque é um pneu de uso misto, e nessa frena do jeito que você deu, se fosse qualquer outro pneu, se você tentasse inclinar ele, ó, mesmo com o curso longo, então, foi bom, não foi bom, mas assim, que você frenou ali em pé, porque em pé, você está seguro, então em pé, você pode arregaçar, pode chamar, com ela em pé, e ainda bem que você cancelede, não faz mais isso, uma curva que você não enxerga, chegar desse jeito, não faz, porque se tivesse vindo o carro, você não estava mais aqui, então eu ri, porque você entrou dentro da fazenda ali, eu acho que você entrou naquela fazenda, esqueci de falar que não, mas você entrou, mas, meu, não faz isso, então, time, curva que você não sabe, estrada que você não conhece, reduz tudo, eu fiz uma missão, eu vi, vocês viram do jeito que eu não conheço a estrada, como é que eu ando, é muito diferente de quando eu conheço a estrada, tá, tem gente que até que fala, pô, mas tá, não sei o que é, não tá, não é metade do que eu ando, e eu ando muito menos do que eu ando na pista, em qualquer estrada, mesmo quando eu faço missão, vendo o que eu já conheço, então não sei o que, que é justamente pra ter um amaro, se der alguma coisa, entendeu, então eu faço duas, três, sinto, vou no horário de menos movimento, então a gente faz, mas, nesse caso aqui, o que que acontece, chamou, viu que não dá, se você inclinar com a mão no freio, vai escapar, então você tem que, mosquinha, esse horário, você tem que, é, cancelar a curva, mas, o que que acontece, filho, ali, hora que você, juntou, você juntou os dois juntos, e aí você vê que a traseira, dá aquela rabiada, né, então uma dica que eu dou, que é o que eu faço, eu sempre começo, isso sou eu, tá, pode ser que você escuta uma outra coisa, outro canal, e lá, lá, porque tem gente que gosta, pô, o cara falou não sei o que, e você tá falando não sei o que, mas o que que eu faço? Escuta o que te adaptar melhor, eu, por exemplo, escuto várias coisas, e monta o meu piloto, né, se um dia, é o que eu quero falar pra vocês o seguinte, se um dia, o Mark Marques, o Valentino Rossi, esses caras que estão, montaram o canal, e falaram assim, não se usa assim, eu vou falar assim, quem falou? Valentino Rossi, não se usa assim, tá, é, tipo, o Mark Marques falou, não se, pô, eu acho que não se usa assim, o cara falou, entendeu, eu tô errando, mas, quando você tá, no meio de, sem ser, seres humanos normais, que não são áreas, cada um tem um feeling, tem um negócio novo, e a moto tá em constante evolução, então, mas, o que que eu quero chegar, eu quero falar de mim, eu sempre começo com o dianteiro, entro o traseiro, saio o traseiro, e saio o dianteiro, por que isso, time? Porque, quando você junta os dois, você vai fazer força, e a mecânica do corpo, nos dois igual, no traseiro e no dianteiro, isso não é bom, porque o dianteiro vai rabiar antes, quando você vem primeiro no dianteiro, depois o traseiro, você ainda consegue dosar a entrada, você vai aumentar a força aqui, você precisa aumentar, e isso é bom, porque, é sempre a primeira comandada do corpo, onde você faz uma expressão, se você entrar primeiro com o traseiro, você vai pisar, até estourar tudo, e o dianteiro talvez você vai, então, eu sempre gosto, dianteiro, traseiro, saio o traseiro, saio o dianteiro, é o que eu gosto de fazer, porque aqui no caso, quando você entrou assustado, você falou, puta, não vai dar, pum, você entrou com os dois, e aí a traseira começa, talvez se a traseira, não confizesse isso aqui, tanto, e se tivesse carregado mais aqui, você teria uma moto mais controlada, e poderia ter feito, alguma curva mais balão, tá, cuidado com isso aí filho, vocês entenderam o que eu quis dizer, o Rafael, mandou aqui o exemplo, de quando você força muito, o freio traseiro, tá aqui ó, faça uma análise criteriosa, de onde esse animal errou, acredito que ele pisou forte, no freio traseiro, então Rafael, vamos analisar aqui rapidinho, antes do último vídeo, mas, vamos tirar aqui ó, o freio traseiro, tá vendo, ainda mais difícil, olha como sai ó, não segura, ela vai rabiando, entendeu, e vai embora, então o freio traseiro, não para a moto, ele equilibra, só que quando você exagera só nele, aí você perde, dá o high side, então tem que tomar cuidado, o freio traseiro, valeu Rafa, obrigado por isso, mas vamos aqui ó, atimo na frente, eu volto depois no próximo, vamos lá, Lucas, análise de quedas, curva com olho de gato, Durval, tranquilo, tranquilo, de quarentena entediada, você estava olhando meus vídeos, quem não está entediado na quarentena, né filho, e achei esse, fazendo curva, sem muito conhecimento da estrada, tinha olhos de gato, que fizeram as rodas que caem, não dava para deitar a moto, seguindo seus ensinamentos, endireitei a moto, freiei, contornei a curva, abraço, dá a sua guéder, mas cada um na sua casa, fique em casa, hashtag fica em casa, então fique em casa aí, nós estamos em casa aqui, tio Guedinha, vamos aí, Vamos lá, o Lucas e outros demais, deixa eu falar uma coisa importante para vocês, quando vocês estão assim, luva, porque às vezes, a gente acha que, porque está de luva, está protegido, muito vídeo já aconteceu, eu estou com a jaqueta, estou com tudo, ou cadê a luva? E realmente, porque é a primeira que vai no chão, mas a luva não é com o sinônimo de estar com o macarrão, não é com o macarrão inteiro, entendeu? Só luva também, eu sou avô legal, eu só sou avô valente, quando eu estou de macarrão, então, quando vocês querem explorar uma pilotagem, fazer um algo a mais, mesmo que seja um pouco, coloca o macarrão, você não tem, compra um, tem macarrão acessível, então, isso vai te ajudar muito, e vai te proteger também, você se sente melhor com o macarrão, então, evitem de ficar explorando de camiseta, bermuda, calça jeans e jaqueta, entendeu? Explorem menos, porque, se der zebra, não segura igual um macacão, entendeu? O que que acontece, filha? Primeira coisa aqui, talvez você tenha um vício, que você deve melhorar, de não usar o freio dianteiro, aqui já era para você estar freando com o freio dianteiro, e não tal, está vendo? Você está só com o traseiro, eu acho reduzindo o motor, e aí tudo bem, aqui você não vai apertar mais o dianteiro, você está em meio da curva, só o traseirinho, reduziu, legal para recolher a moto, que não recolheu também, porque você estava meio, porque aqui você deve estar com o pneu original, está em pé em cima da moto, então quando você está em pé em cima da moto, você enquina ela mais que o normal, e às vezes a sensação não é boa também, quando você está assim, que você vê ela muito, você, caraca, vai sair, e sai mesmo, então assim, primeira coisa, sai da moto um pouco, semi-pêndulo, semi-pêndulo já vai ajudar muito, e olha para onde você vai aqui, está aqui, faz isso aqui, você vai ver isso, já vai ajudar muito nas suas curvas, qualquer um de vocês, está aqui na moto, não sei o que, vou para lá, vou para lá, faz isso aqui, qualquer moto, qualquer moto, você vai ver que já vai ajudar muito vocês, e manter a concentração, vai ajudar demais, então semi-pêndulo, trabalha, não fica igual um papagaio aqui em cima, e faz assim com a moto, e a moto encrenando assim, você assim, ou vice, não, 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 flui, flui com a moto, sem filulagem, flui, você vai ver que vai melhorar muito, e aí o que acontece, quem para a moto é o dianteiro, então ali eu vi que você deu uma reduzida, acho, eu vi o que eu falo, tira a mão, vem com o freio traseiro, não, trabalha o freio dianteiro, com a moto em pé, por mais você passar o olho de gato, ele vai dar uma vibradinha, alguma coisa, mas você vai conseguir fluir, e outra, já ganha ele aqui também, o que acontece, como passa carro, eu já ia fazer diferente, eu estou aqui, está vendo umas portas que estão falhadas, você vê umas portas que estão falhadas, você está no meio deles, não, passa onde está passando o carro, onde o olho de gato está mesmo, vai com a moto ali, é onde passa o perno do carro, ali vai estar mais desgastado, ali você consegue frenar com mais segurança, entendeu, com ela em pé, aqui por exemplo, eu estava apertando o freio dianteiro, para entrar mais devagar nessa curva, só que eu não ia passar freando aqui em cima dessa parte, no meio não passa tanto o carro assim, e vai precisar de 100 anos passando a moto, para desgastar igual o carro aqui, então, acompanha o desenho do carro, o perno onde passa o perno do carro, quando tiver essas situações de olho de gato, lombada, que provavelmente ele vai estar um pouco mais desgastado, é melhor para a sua segurança, e aí claro, a hora que começou a inclinar, solta a mão do freio, se não você vai fechar a frente, vai cair, mas nesse caso aqui, a sua sorte é que, o carro não estava mais perto, se não você não estava aqui Lucas, mas é o seguinte, nessa situação, não conheço, olha a placa da curva, começou o freio dianteiro, já estava freando, 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 soltei, e entro aqui, e estaria passando, você pode reparar no vídeo, quando passa os pernos de carro, já está meio quebrado os olhos de gato, ali você consegue fazer isso, tá? Filhos, é isso, eu acho que já está longo demais, espero que vocês tenham gostado, estamos te vendo total, e aguarda o próximo, porque o próximo, ele vem com muita luz, e muita dica também, tio Guedinha, tio Guedinha, um beijo. Tchau,